E, Eric, o que a Adrins oferece? Bom, hoje, basicamente, a gente oferece um modelo de parceria, que a gente chama de parceria. Então, o cliente disponibiliza a sua conta para a gente administrar e a gente compartilha os lucros. Basicamente, esse é o nosso serviço. Só que, para existir lucro, tem um trabalho enorme nosso, dos tipsters, principalmente, cada um no seu broker. São brokers individuais. Então, se você quiser ser cliente do Caio, do Hugo e meu cliente, você tem que colocar três contas. Então, a gente, cada um administra uma conta e é assim que funciona. E, basicamente, é isso. É uma parceria que a gente, cada um faz, cada tipista faz seu trabalho de análise e de aposta. E o cliente, no processo de limitação, que a gente convive com as limitações de contas lucrativas, quando acontece essa limitação, a gente compartilha os lucros. Hoje, a gente trabalha com a porcentagem de 50%. Basicamente, é um padrão no Brasil, digamos assim. E é um pouco disso. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, Sérgio, é que esse modelo de negócio que a Dreams oferece, ele é um modelo extremamente comum no mundo inteiro. Apostadores profissionais, grandes apostadores do mundo inteiro, oferecem o serviço que a Dreams oferece. Com outros nomes, enfim, não é broker lá fora. Você não vai escutar broker, você não vai ler broker, você tem que captar o negócio. E aí é um negócio muito interessante, porque esse serviço, às vezes, é virtual, mas, às vezes, é presencial também. O cara vai lá presencialmente na casa de aposta e faz a aposta indicada pelo tipista e compartilha os lucros no final, depois. Então, tem vários modelos que a base é a mesma. É uma parceria. Então, como, nesse universo, os apostadores lucrativos, na ampla maioria das casas, não são bem-vindos, o modelo de negócio que esses apostadores lucrativos encontraram para continuar sobrevivendo é de fazer parceria. Então, a casa não te aceita. Você diz, tá, você aceita Joãozinho? Eu aceito. Não sei quem é Joãozinho, mas, por trás de Joãozinho, tem toda a estrutura e toda a análise, né? E, às vezes, tem o dinheiro também. Isso depende do tipo de modelo de negócio, mas tem toda a estrutura de análise de um apostador profissional, tá? Então, a aposta é feita por Joãozinho, mas a análise é feita pelo apostador profissional. Então, de certo modo, a indústria empurra o apostador a fazer esse tipo de negócio. E aí, só para frisar realmente que é um modelo internacional, assim, geralmente, um apostador lucrativo, ele encontra nesse modelo a forma de continuar trabalhando, sustentabilidade dele dentro das apostas, já que ele é barrado, né? Dentro de várias casas, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante a se explorar, porque, intuitivamente, às vezes, a gente acha que está inventando a roda, né? Mas todo mundo teve uma saída intuitiva em outros países também, né? Mas aí, com o conhecimento, com a leitura, né? Assistindo podcasts, etc., você vai entendendo. Oxe, esse cara faz o que eu faço. Sim. Com outros nomes, com outras coisas, assim, pô. E aí, eles começam a falar de porcentagens, etc. E você vê que é tudo intuitivo, mas se você começa a sistematizar, você vê o modelo de negócio que é internacional. Muito bom. Essa parceria de apostas, né? Aqui no Brasil chama de broker. E existe outra forma de fazer broker também, que o pessoal pega o dinheiro da galera, que é diferente do que vocês fazem, né? Que acaba querendo ou não acontecer alguns problemas no passado e acontece de vez em quando. Vocês fazem diferente, né? Então, por exemplo, Hugo, qual a principal diferença do seu modelo para os outros e por que os outros não funcionam? O debate de por que os outros não funcionam é um pouco mais complexo. A gente pode chegar nessa parte. A diferença do modelo que a Adrins emprega hoje é o seguinte. Não há, dentro da política da BUC que nós trabalhamos, a possibilidade de nós movimentarmos o seu capital, o capital do nosso parceiro, fora da casa de aposta. Ou seja, não tem como aquele dinheiro sair da casa de aposta sem antes passar pela conta bancária que fica sob responsabilidade do nosso parceiro. Basicamente, se você coloca uma... Se nós fechamos uma parceria, só quem vai conseguir tirar o dinheiro da casa de aposta é você. A conta é sua, certo? A conta é sua. Então, não há o perigo dessa fuga de capital. Você tem, hoje nós oferecemos para os nossos clientes um sistema onde o cliente tem de forma, é online hoje, quantas apostas estão abertas, qual capital está disponível nessas apostas em aberto, quanto de bônus ativo lá, se tiver na casa, tem também aquele crédito de aposta, quanto está... Então, ele tem o controle inteiro. Hoje, na Adrins, a gente trabalha com... A gente tem uma política de mudança de senha, certo? O cliente, você vai entregar a sua conta, mas nós vamos mudar a senha, mas você vai continuar tendo acesso através desse sistema. O porquê da mudança de senha? Para evitar a fuga de liquidez. Ou seja, a gente preserva essa... A gente aplicou essa política para que nós tenhamos um resguardo inteiro da liquidez que nós precisamos na casa de aposta. Ou seja, não tem como você ver qual aposta nós fizemos. Você tem como saber qual capital nós estamos utilizando. Esse capital a gente só consegue movimentar dentro da casa de aposta. Esse é o grande diferencial e, assim, é 100% seguro para o cliente, certo? Para o nosso cliente, para o nosso parceiro, investidor aí, no caso. O risco que tem é o risco das apostas esportivas, que aí é compartilhado dentro do nosso acordo. A gente pede o capital e, em determinado momento, se for necessário, a gente pede um up no capital, mas tudo dentro... O cliente tem o controle de tudo. O que é feito aí, geralmente, nesse tipo de modelo, não há histórico de golpe. Não há histórico de golpe. Mas pode ter. Há histórico de má resultados, não é? É, há resultados de histórico de má... Fora da Adrins, tá? É, fora da Adrins. Na Adrins, nunca ouvi, não. Quando a pessoa tem acesso ao seu capital, ou seja, quando você deposita... Se eu faço uma parceria com você e você deposita esse capital na minha conta bancária para eu movimentá-lo, é aí que acabam acontecendo os problemas que nós tivemos, até de forma constante, nos últimos meses. De forma constante. E aí saber o que aconteceu realmente é muito complexo. Se você achar o que foi que aconteceu, se foi uma má gestão, se foi um golpe realmente, é complexo. Com o nosso, a pessoa sabe o que está sendo feito com o dinheiro. É completamente transparente. Ela sabe onde está o seu dinheiro, como foi ganho o seu dinheiro, o lucro, ou, em casos de prejuízo, ela sabe onde esteve o prejuízo também. Acho que aí entra nessa parte aí, só para complementar algum. A questão da segurança jurídica, né? Como ainda a gente não tem uma regulamentação do nosso modelo de trabalho, da forma que a gente trabalha e tudo. Então, a gente não consegue oferecer uma segurança jurídica nem para o cliente, nem para a gente. A gente tem a intenção de um dia ter um projeto voltado a receber o capital do cliente, mas isso precisa, para isso acontecer, precisa haver uma, diria que a regulamentação acontecer, a gente ter contratos que ofereçam segurança para o cliente. E aí vai parte muito também de uma segurança financeira da nossa empresa também, porque, comento com os meninos às vezes, eu acredito que para a gente poder oferecer um tipo de trabalho desse, que ofereça uma garantia para o cliente, a gente tem que ter um capital resguardado para, em caso de algum problema, a gente poder suprir o cliente, né? E aí, porque a partir do momento que a gente vai receber o capital do cliente, a gente vai alocar esse capital em algum canto que, às vezes, não é... A gente não tem total segurança. Então, se a gente alocar um capital em alguma book ou outro local que a gente possa alocar e a gente sofra um golpe ou uma perca que não é esperada, a gente tem que conseguir suprir o capital do cliente, né? Então, passa por várias necessidades, várias situações que a gente precisa que o nosso meio se desenvolva para que a gente possa ofertar para o cliente, né? Tem vários problemas que acontecem. Eu acho que passa um pouco pelo desconhecimento do investidor, né? Eu vejo algo como algo muito perigoso você colocar o seu capital na mão de uma pessoa da qual você não tem conhecimento físico, você, às vezes, só conhece online, a pessoa surgiu do nada com conhecimento ou resultados que podem ser manipulados. Então, tem um pouco de risco nisso, né? A gente já meio que faz alguns testes dentro da Adrins, nessa parte de administração de capital, com um, dois investidores muito próximos, com caras que estão comigo há quatro, cinco anos, sabem onde eu moro, que já foram na minha casa, enfim, que são amigos, de fato. A gente desenvolve esses projetos testes e administração de capital, mas a gente vê ainda como algo um pouco de distante de tornar público. Sim. Porque tem muito risco e a gente, mesmo que financeiramente faça sentido, nesse momento a gente prefere preservar a imagem da empresa, né? como algo realmente correto, do que arriscar e, de repente, ter um problema, entende? Então, tem vários fatores, tem o que o Gão falou e tem essa parte jurídica também, que é bem complicado. Com certeza. Já estou aqui, então. Obrigado.